As melhores ofertas, os melhores produtos é o Mercado Aberto no canal 20 da NET pra você que tá assistindo aí, valeu hein! Você fica procurando aí com o seu controle remoto o melhor programa. Encontrou, tá acostumado, tá habituado a ver os programas nacionais? Agora Passos Fundo também tem o seu programa de vendas através da televisão. E se você quer assistir a programas que passaram, basta acessar www.passospropaganda.com Vai no blog que o programa Mercado Aberto está lá os arquivos pra você ver os carros. Agora, não só os carros, mas todos os produtos que você pode encontrar aqui na sua cidade. E se você é empresário e tá afim de vender também, então tá na hora de você contratar e fazer o melhor negócio. Investimento pequeno com resultado positivo. Agora a Rede Autoforte, a Rede Autoforte está conquistando cada vez mais clientes satisfeitos. Porque carro tem muito, pra vender tem um monte de gente pra vender carro. Agora você quando compra um carro, o que você quer? Garantia, procedência, quem é que vai fazer depois, de repente, aquele tratamento especial do pós-venda? Aqui na Automaster você encontra isso. Aqui você tem a garantia de comprar um carro que sabe aonde veio, sabe quem está vendendo e facilidade. Bota o carro no negócio ou então você, de repente, já tem aquela grana guardada. Então vou te mostrar um carro maravilhoso. Quando você acha que os engenheiros pararam de criar algo novo, os caras vão lá e arrebentam. Olha o que é esse Focus 2009. Olha o que é esse carro. É um semi novo. É quase zero quilômetro. Esse carro é único dono. Ele tá com apenas 11 mil quilômetros rodados. Mas dá uma olhadinha no design desse carro. Fala a verdade. Você aí, ó, investiu aquela grana em tanta coisa. Já tem tudo que você queria? Não. Você tem que ter um carro como esse aqui, ó. Conforto, praticidade, ele é automático. Ele tá com 11 mil quilômetros rodados apenas. E olha só. Vou dizer uma coisinha pra você, hein. Esse carro aqui você encontra por aí no mercado R$ 59 mil. Agora aqui, na oferta do Mercado Aberto, você compra ele hoje por R$ 56 mil. R$ 56 mil apenas. Dá pra colocar o seu carro no negócio. Dá pra você fazer um financiamento. As melhores taxas de negociação pra você. Você vai conversar aqui com a equipe de profissionais Automaster. É uma oferta do Mercado Aberto. É uma oferta aqui da Automaster. É uma oferta de quem faz parte da rede Autoforte. Focus 2009 por apenas R$ 56 mil. Só R$ 56 mil pra você não ter um carro. Tem uma nave. Então você vem aqui e olha, aproveita. Esse aqui pode ir pra sua garagem. O Mercado Aberto segue com mais ofertas pra você. A InfoAir Computadores tem a mais completa assistência técnica, além de equipamentos para impressoras, no-breaks, monitores de LCD e é especializada em consertos de notebooks. A InfoAir Computadores também possui estações de retrabalho para troca de componentes eletrônicos em placa-mãe. Realiza manutenção em empresas com a mais alta qualidade e garantia de uma equipe especializada. A InfoAir Computadores conta com uma linha completa de suprimentos e periféricos para computadores em geral. Trabalha como assistência autorizada de grandes marcas, como Nova Computadores, Intelbras, Filco Sentoshiba, Supreme Electronics, Amazon PC e MegaWear. InfoAir Computadores. Venha conhecer a nossa empresa. Na Rua Paissandu, 916, Sala 19, na Galeria Central. Ou ligue 36010014. InfoAir Computadores. Em passo fundo. Estamos aqui na Dinâmica Vê, que nos apresentando muita oferta boa, muita coisa bacana para você. Olha só, Rodrigo. Mostra aí, ó. Mostra aí. O pessoal está aí, ó, manobrando o carro. Eles estão aqui preparando para você levar para a sua casa esse Super PT Chrysler. Ó, olha só. Deixa eu fazer uma entrevista aqui. É bom esse carro ou não é bom esse carro? É excelente. É excelente esse carro aqui, ó. Esse aqui é uma loucura. É bom? Posso entrar? Entenda bom. Vou entrar. Olha, você que está assistindo o Telespectador. Esse carro é muito bacana. Mostra aqui, Rodrigo. Mostra aqui. Olha só a parte interna. Ele até lembra, ele tem um certo requinte de um carro antigo, né? Mas não tem nada de antigo aqui, ó. É super tecnológico. Vou ligar aqui. Gente, é muito bacana esse carro. Câmbio automático. O que é que eu posso falar? Olha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Rodrigo. Mostra aí. Rodrigo está mostrando a parte. Olha aqui o relógio. Olha só. Você vai ter conforto. Você vai ter charme. Você vai ter requinte. Por apenas, deixa eu ler aqui. Não. Ah, 52 mil reais. Esse Chrysler 2008, PT Chrysler. Isso? Está certo? 2008. Chrysler ou Chrysler? Qual é o nome certo? Cruiser. Ah, estou falando errado. Cruiser. Ah, é loucura. Ah, vem cá. Seguinte, o nome não importa. O importante é, olha essa chave lindona. É desse carro aqui, ó. Com apenas 13 mil quilômetros. E você pode comprar ele. Você pode levar para a sua casa. Só vem aqui na Dinâmica Automóveis. Dá uma olhada nesse super carro aqui. Por apenas 52 mil reais. Vem cá. É o Mercado Aberto para você. O programa que está conquistando muitas pessoas em passo fundo. Por quê? Apresenta os melhores prestadores de serviço com os melhores produtos. Estamos aqui na NL Imobiliária. Há mais de 35 anos do mercado, na 7 de setembro do 594. Agora é interessante que você está procurando investir na sua nova casa. Ou então no seu novo apartamento. Não está satisfeito com o que você tem? Você quer mudar ou você é um investidor? Então você tem que vir conversar com a equipe de profissionais aqui da NL. Olha a novidade aqui da B&B. Incorporações, a construção e incorporação limitada. A B&B trouxe para você aqui, juntamente com a NL, um lançamento sensacional. Este é o lugar que você vai morar. Estou falando, sabe do quê? Do residencial da colina. Fica na rua Álvares Cabral 274, lá no bairro Petrópolis. Um super lançamento aqui em Passo Fundo. E o Boeira vai passar algumas informações para mim aqui deste super residencial. Porque não é simplesmente mais um apartamento em Passo Fundo, não. É o lugar que vai se tornar o seu lar. Boeira, são quantos apartamentos por andar aqui no residencial da colina? São quatro apartamentos por andar. Dois de frente para a rua Álvares Cabral e dois de frente para o centro da cidade. É perfeito para uma família morar. É o lugar ideal para a pessoa realmente se sentir num novo lar. Com certeza. Mais algumas informações então. Eu posso fazer o financiamento pela caixa, como você está dizendo? Sim. São apartamentos completos? São. São dois apartamentos por... Dois de frente e dois de fundo. Com uma vaga de garagem para cada apartamento. Prédio com elevador. Perfeito. Você pode financiar até 90% do valor da unidade com a caixa federal. E quanto está valendo para mim ter um apartamento aqui aproximadamente no residencial da colina? Quanto vale um apartamento? Nós temos ainda unidades disponíveis a partir de 115 mil reais. Apenas 115 mil reais para você ter um novo lar, para você ter uma nova casa, para você comprar. E preste bem atenção. Primeiro, tem a credibilidade da ML Imobiliária, tem a credibilidade da P&B Construções e Incorporações. Então não é para qualquer um não. É para você. Se você estava querendo comprar um novo apartamento, mudar de vida, mudar de casa, então aqui ó. Residencial da colina. Vem conversar então com os profissionais aqui da ML. Vem conhecer mais detalhes, mais informações. Liga para cá, está aí aparecendo o telefone na sua telinha. É a ML Imobiliária, juntamente com a B&B Construções e Incorporações, trazendo o residencial da colina, na rua Álvares Cabral 274, bairro Petrópolis. Este vai ser o seu novo lar. Segue o Mercado Aberto. Gente, o nosso recado agora é para você, que ainda tem guardado lá na sua casa aquelas fitas VHS antiga, lembra? Lá na gaveta, lá no armário. Cuidado, hein? Não vá perder suas lembranças tão especiais. Transforme hoje mesmo suas fitas para DVD. Isso mesmo. O aniversário do seu filho, o seu casamento, o 15 anos da filha, aquele curso, aquela palestra tão importante e guardada lá no escritório. Traga hoje mesmo para a gente transformar em DVD. Liga aí. 91 12 52 20. Aqui na Independência, no centro de Passo Fundo, ao lado do Pub 540. A gente está aguardando você, hein? Anota aí. 91 12 52 20. Transforme hoje mesmo as suas fitas VHS para DVD.